Um garoto participou do campeonato piauiense que a gente exibiu, inclusive aqui a matéria, na Rádio Cidade Vieira também, uma super matéria, porque o fisiculturismo está em alta em todo o Piauí. E lá em Picos, tem um garoto, que ele só tem sabe o que? 11 anos de idade. Se sagrou campeão e é a nova revelação da modalidade. Vamos conferir? Por aqui, muito foco e treino. Ao lado do ídolo Ítalo Rian, de apenas 11 anos, dá seus primeiros passos no fisiculturismo. Neste mês, o jovem participou de um campeonato estadual na categoria infantil fitness e trouxe o título de campeão para casa. Quando eu estava em casa e senti a vontade de fazer a musculação, acho que uns 9 ou 8. Para mim foi uma surpresa ter ido no campeonato, ganhar ali em primeiro lugar e eu pretendo seguir a carreira. O atleta Mirim é acompanhado por Moreno, picoense que coleciona títulos em campeonatos estaduais e nacionais. O fisiculturista diz que o garoto foi uma boa surpresa. Foi através da minha esposa, ela me comunicou que a mãe do Rian tinha procurado ela e que o filho dela tinha interesse em me conhecer e praticar o fisiculturismo. Eu fiquei surpreso, trouxe ele na academia, mostrei a academia, a gente fez uma avaliação, fizemos um treino para me conhecer um pouco ele. E com isso eu integrei ele na minha equipe, entreguei ele para os meus treinadores para eles trabalharem. E eles em conjunto fizeram um treino diante da idade dele. E a gente começou esse trabalho desde outubro e graças a Deus se concretizou agora. Ele se torna no primeiro picoense mirim a ter um título estadual. Ítalo Rian vem de uma família de esportistas. O avô é capoeirista e a mãe adepta à musculação. Desde pequeno, Aline percebeu que o filho tinha interesse no esporte. O Rian desde mais novinho, uns 8 anos para 9, ele já sempre é uma criança que ele gostava de se exercitar mesmo em casa. E ele sempre tinha essa vontade de fazer a musculação. Ficava perguntando, mãe, quando que eu posso ir para a academia? E eu ficava pensando, é novo e tal, porque eu não tinha o conhecimento. Eu achava que crianças não podiam entrar na academia. E aí depois, aqui eu percebi, vi que não era uma coisa que atrapalhava, que tem tudo um preparo, que é tudo dentro da idade dele. O fisiculturismo mirim é uma modalidade que vem crescendo no país. Aqui em Picos, o Ítalo Rian é pioneiro no esporte. Além do Moreno, uma equipe composta por nutricionista e educador físico acompanham o treino e a dieta do garoto. Tudo dentro dos padrões, respeitando a idade e o desenvolvimento do jovem. O que começou como uma admiração, hoje é uma boa amizade. Essa história que eu venho traçando no fisiculturismo desde 2020, hoje eu fico muito feliz por saber que está tendo bons resultados. Não só no palco, mas sim como inspiração para outras pessoas. E o Rian agora está aí, levantando a bandeira do fisiculturismo na nossa cidade. E com isso ele vai servir como inspiração para muitas outras crianças, para tirar as crianças das drogas e tudo, porque o esporte é saúde. E o vínculo maior nosso é esse, é trazer melhoria de saúde para a juventude, para os adultos. Quem apoiou o jovem desde o início fala do orgulho que sente do filhão. Ele também já é praticante capoeira, ele pratica capoeira no grupo Palmares, do mestre Maciel, que inclusive é meu pai, também é avô dele. Então ele já vem de uma família já esportista, né? Está no sangue e é o que ele quer fazer e ele vai continuar fazendo. Legenda Adriana Zanotto